Tudo me acontece, tudo! Tomara que nasça um câncer no meu seio, bem grande. Tu me inicia a apanhar nessa cara! Geninho, não admito que você faz igual! Tu sem moral pra não admitir? Eu aqui, bancando a palhaça? Tendo de me satisfazer sozinha? Noite de núcleo. Eu vou deplorar você. Você vai ser homem agora, nesse instante. Aqui. Aqui! Não! Isso não! Aqui! Eu não me degrado, viu? Eu vou indo embora! Pode ir! Vai, vai! Eu também vou! Vou me entregar o primeiro macho que aparecer na rua! Não! Isso não! Pelo amor de Deus! Vem! Aqui! Por que você está fazendo isso comigo? Por que, Geninho? Anda! Não faz isso comigo! Escuta, por que você está fazendo isso comigo? Por quê? Tchau, tchau.